Joguei já com esse cara, hein? Ih, eslava das trocas. Pati. Eslava das trocas. Draw. Draw. Something wrong in your position? Rajado fazendo um showzinho dele, não é impressão minha? É impressão minha ou Rajado tá fazendo um showzinho lá fora? Priscila. Rajado tá fazendo alguma apresentação aí? Uma apresentação rajadiana? Ei, Rajado. Rajado não para. Opa, cidadão. Sério? Você... Vai rocar? Como é essa parada aí? Pera aí, eu vou tentar dificultar o seu rock aqui, cidadão. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou te dar um trabalhito aqui. Ah, e tem dama E2, né? Ai, ai, ai. Tá bom. Final, bispo bom contra bispo mal. Às vezes é a única coisa que tem nessas posições. Às vezes a única coisinha que a gente consegue é esse detalhe, que é para vender livro, né? Bispo bom contra bispo mal. E uma possibilidade de... Possibilidade de um dia jogar assim. E aí, pistão H2 do Fischer? Não. Opa, pera aí, pera aí. P5 aqui parece interessante. Não, acho que eu vou jogar esse e esse. Nossa, quase que eu ia fazer no pré-move aqui. E esse agora... Nossa, meu oponente, eu vou jogar H5 agora. Pistão H2 já é um sonho concreto, mais concreto. Vou tentar jogar o G4 ali. Eu não sei para que que eu joguei B6, mas... Defender a casa C5 não deve ser uma má ideia também, né? A4. Vou estourar o centro aí, é o que tem para a janta aí. Poderia tomar de cavalo. O cara jogou assim, mas não tá nem aí para nada. Vou me expandir ali. Ah, Megusta me posiciona. Outro, o Chess Tiger. 64. É, agora ele quer... Abade ali o Paranauê. Vou impedir a invasão dele ali, só por via das dúvidas, né? Melhorar esse cavalo para E7. Jogar H4 aqui, para ganhar espaço aqui. Talvez não dê nada esse. Muito provável não vai dar em nada, mas pelo menos eu ganho espaço. Agora eu vou jogar com F5. E uma ideia de G4 aí. G4 quase funciona, né? Agora eu vou tentar jogar isso. Não sei se é grandes coisas. É, muito provável isso aqui vai empatar, né? Agora eu vou jogar cavalo G3 e cavalo por E4. Tomar de peão para manter uma certa pressão. Pô, mas que cara chato, mano. Tá chatão aí, velho. É, vai... Vai empatar, né? Eu gostaria de jogar G4 para ter um peão passado, mas não vai dar em nada. G4 eu perco, inclusive, né? Tem nada. Nada, 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 nada... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Chest Tiger 64 Só lamento aí, você foi muito lento Fez uns pré-move errado aí E eu tive que ser canalha, né? E quem quiser apoiar um pouco mais o canal Exclamação Prime, exclamação ou exclamação sub Virar inscrito aqui do canal Agradeço muito É nóis Olha, esse cara vai tomar a miniatura Do que eu mencionei ali agora Só que agora tá uma versão modificada Que eu tenho que perder tempo quando a mel Vai jogar cavalo D7 Não jogou Vamos passar essa dama aqui pro milharal Minha C e Biston H7 e torre H3 Quero ver como ele vai sair dessa Tem dano E7 talvez Ah, F5 Um pouco F5 enfraquece um pouco a posição, né? Um pouquinho Vou jogar G4 Tem que tentar quebrar essa O cara tá cogitando O cara da doutor C3 aí Tem que ter um tomé F5 Caramba Os caras são corajosos, hein? Cê é louco? Os caras são corajosos Os caras são corajosos Isso aí é inegável Respeito pra você é mato Vai ter que jogar a torre D3, filho Isso É a única chance tua Agora, se é bom ou não É outros 500, né? Mas é Mas é Vai ter que jogar Opa Olha o sistema Cole aí Fazendo mais uma Ué, o cara não quer mais jogar não, velho Ô cidadão Ô cliente Eu ia te mandar a carteirinha VIP, hein, velho Pô, foi uma semi-imortal do Cole, né?